o que é o júnior silveira sou professor de inglês online o mensageiro da brilhagem eu estou aqui com carlos froys prazer receber você aqui viu prazer é meu eu fico muito feliz e quero cumprimentar sua audiência e dizer para eles que estou muito feliz há pouco tempo faz um pouco tempo que a gente se conhece pessoalmente assim conhecia o mensageiro da brilhagem alcançou mais pessoas muito bem muito bom é isso o carlos froys ele trabalha com alto desenvolvimento e autoconhecimento exatamente só terapeuta há muito tempo trabalho com isso na verdade eu fui aquele mecânico que até um determinado momento eu estudei a mecânica entrei no mercado chegou numa hora que eu disse pô cara não é bem isso que eu quero mudou completamente o negócio foi trabalhar com pessoas hoje eu trabalho com pessoas já faz 20 anos aí que eu trabalho mais de 20 anos que eu trabalho com pessoas nossa e eu acompanhei o seu trabalho de perto no líder training é um treinamento incrível todo mundo aí que quer se conhecer melhor que é uma evolução aí na sua vida precisa fazer esse treinamento eu conheci o seu trabalho né nesse líder training e ofras mudou muita coisa na minha vida é pessoal profissional revi muitos conceitos e eu acredito que isso se espelha aí nas minhas aulas né no meu trabalho legal foi eu devo a esse cara aqui então se inscreve no canal do froys froys fala inglês já do froys do froys vai no instagram dele segue o trabalho desse cara aqui que você vai aprender muita coisa hoje nós vamos falar sobre como ter motivação é não desistir não somente dos estudos de inglês mas também na vida como um todo né você já teve pacientes já já experienciou casos de pessoas que querem desistir de alguma coisa iniciar o que você tem a dizer sobre isso muito 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 eu na verdade eu diria pra tanto pra você comprar eles aqui o que eu posso dizer o seguinte eu acho que antes da gente pensar em motivação porque a própria palavra ela define essa questão que se fosse motivação é ter um motivo para algo né um motivo para fazer algo quantas coisas acabam nos desmotivando diariamente a gente perde o foco a gente perde o foco facilmente a gente perde mas aí também tem alguns lances aqui que eu acho que seria legal de trazer para esse público para que eles talvez pudessem repensar repensar algumas coisas né então se você quiser eu já jogo de antemão eu já digo para você que tem muita coisa a gente manda bala aí taca no ventilador froys pode tacar no ventilador manda bala então tá bom a primeira coisa que a gente tem que pensar assim cara o que que me leva o que que me impulsiona de verdade o que que eu quero é encontrar a essência das coisas que a gente quer e para onde a gente deve olhar quando a gente busca a essência das coisas que a gente quer a gente deve olhar para aquilo que é mais é talvez assim o mais simples do simples as pessoas às vezes é sabe porque que a gente acaba muitas vezes se desmotivando se deixando levar por esse monte de informações porque a gente esquece dessas coisas que são tão simples na nossa vida escuta porque que o seu povo que que os caras estão procurando curso de inglês fala para mim que ele quer de verdade né ele quer uma melhora na posição social um trabalho melhor ele quer evoluir intelectualmente a ter acesso a conteúdos diferentes em inglês é uma pessoa melhor por causa do inglês que atingiu o sonho dele mesmo só isso né cara fica pensando desse lado e fala assim cara se eu soubesse inglês porra eu podia ir para um outro país eu podia viajar conseguir um novo emprego conseguir é talvez uma posição diferente e até mudar o nível dos meus relacionamentos que é uma coisa que é magnífica que é o seguinte o conhecimento o que o conhecimento oferece para gente uma possibilidade de crescimento que a gente nunca imaginou que a gente pudesse é verdade o conhecimento nos oferece isso então se eu quero tomar esse conhecimento de verdade e puder aplicar ele no seu dia a dia eu tenho certeza de que ele vai ser uma pessoa muito mais feliz concordo plenamente não tenho dúvida de que isso vai acontecer então talvez uma grande algo que o conhecimento oferece é exatamente isso é através do conhecimento que eu pude chegar nisso isso que me dá prazer e certamente foi através do conhecimento que você chegou nisso também exatamente exatamente gente a gente está no espaço dele aqui a coisa mais linda do mundo você não tem ideia é um negócio super legal imagina o prazer que dá porque eu também tenho prazer nas minhas coisas no meu estúdio e tal e ter alcançado isso com esse conhecimento não é bom é incrível é incrível aí sabe o que acontece uma outra maneira se sentir motivado é quando você entende qual é a sua grande tarefa cara qual é a missão a missão é outro dia eu conversava com o júlio perguntei pra ele o que você quer cara você quer o que você quer da vida ele falou cara eu quero levar é essa chance essa oportunidade para o maior número de pessoas possível é o que eu quero também não é uma delícia quando você se encaixa nisso e fala assim cara me descobri agora você vai ser o mensageiro da brilhagem é magnífico cara não tem preço e quando você vê a resposta disso né dessa sua empolgação descobrir isso aí você quando você vê a resposta disso começando a aparecer positivamente aí meu fica difícil até você se auto parar exatamente você não consegue consegue não consegue é é impagável esse tipo de coisa mas eu queria dizer uma coisa para vocês estão desse lado aí também né o que que acontece com a gente também é todo ser humano eu você é todos nós tem uma série de coisas que nos influenciam tem estímulos que a gente recebe diariamente aqui no estúdio onde está aqui agora nós estamos recebendo inúmeros estímulos tem a luz que tá ligada tem a câmera para onde a gente olha tem a nossa conversa tem um milhão de estímulos e esses estímulos na medida em que eles chegam a gente não se dá conta mas o que eles fazem com a gente eles disparam na gente é elementos que já fazem parte da nossa própria história ou seja um estímulo ele dispara um pensamento e um pensamento dispara um sentimento ou então estímulo dispara um sentimento e dispara assim uma sensação algo que é físico então eu falo muito do nosso trabalho do trabalho que eu faço com as pessoas é oferecer para elas a possibilidade tá aqui agora no aqui agora você tá você tá assistindo esse vídeo cara para tudo que você tá fazendo você vai fazer uma aula dele para tudo desliga as redes sociais cara desliga tudo e foca naquele negócio e fala assim bom eu tô aqui agora você vai se relacionar com teu pai ou imagina você vai se relacionar com teu pai é você vai se relacionar com a tua mãe com a sua mulher com seus filhos você vai brincar com seus seus cachorros você vai fazer as coisas que você gosta para tudo cara e vive aquele momento mas as pessoas elas misturam tudo cara então é assim ela fala não agora eu assisti a aula que ele falou que o negócio da aula é legal eu sou acelerado assim falou que o negócio da aula é legal então a gente tem que ser acelerado que parte passar o máximo de informação possível aí o cara falou assim pô é ele falou que esse negócio é legal que talvez eu consiga realizar os meus sonhos e tal aí você entra aí você tá lá assistindo uma aula bem aí o que que foi no instagram aí veio uma bobagem aí veio o facebook aí vem outra bobagem aí você vai se perdendo o cara você vai se perdendo nessas coisas uma piada no whatsapp que de repente não vai colaborar para você alcançar verdadeiramente a sua meta o seu objetivo e aí você se desfoca então mais do que motivar as pessoas é oferecer para elas uma possibilidade que elas percebam que elas estão aqui agora e que se elas se desfocam elas se desmotivam elas vão perdendo o verdadeiro motivo e o verdadeiro motivo nosso cara no fundo é ser feliz que legal é isso é muito interessante isso eu nunca tinha ouvido é nenhuma pessoa falar que a motivação é a gente sempre fala assim a dicas para se manter motivado dicas mas na verdade é se lembrar que você tá aqui você tá tá vivo é o que você tem é esse momento a certeza que nós temos momentaneamente é esse momento que nós temos não sei o que vai posso estar morto amanhã o prédio vai cair ninguém sabe ontem já foi o que eu tenho hoje é o presente eu tô aqui tô vivo o presente eu tô escrevendo a história do amanhã exatamente e o momento mais importante agora hoje porque amanhã que você vai colher os frutos do que você está fazendo agora então essa essa é incrível cara motivação é que lembrar que você tá aqui tá vivo nós olha é isso né cara muito legal sempre é um prazer ouvir você é parabéns pelo seu trabalho e eu tenho certeza né que você muda a vida de muitas pessoas assim como a afetou diretamente está transformando a minha também através dos seus conhecimentos do lt e dos vídeos do conteúdo que você faz muito feliz pode pode ter certeza eu espero também que atinja você que transforma a sua vida de alguma maneira é e eu peço que você passe a conhecer o trabalho do carlos froiss porque olha é se há uma transformação seguinte pode fazer transformação de vida é isso existe sim mas tem que correr atrás e também buscar na fonte certa que é esse cara aqui like nesse vídeo para ficar feliz inscreva-se neste canal está no instagram de um coraçãozinho marca um amigo aqui embaixo que precisam ver essa mensagem curta a página no facebook deixa seu joinha e nos siga aqui em todas as redes estão aqui embaixo na descrição carlos muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje obrigado cara tem um vídeo meu no canal do que eu tô falando de outras coisas exatamente tem um lance muito legal nesse vídeo que vai tá lá no meu canal você vai adorar você vai saber um pouco mais da vida do jogo que isso que é legal that's it for today thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês see you around bye everywhere I go there's nowhere I belong can anyone just tell me where will I find cause everywhere I go I'm always on my own can anyone just catch me before I drown can anybody make me feel like I'm not the best friend you tonight hey hey what should